Muita gente aproveitou o dia de pagamento e passou pelo Mega Feirão na noite de ontem. Eliana foi uma dos consumidores que procuraram economizar até 90%. Bom, eu vi o que estava na promoção e vi o que melhor me atendia. Até agora eu gostei. Tudo que eu comprei, eu realmente vi que estava na promoção, porque eu vou nessas lojas, já frequentava elas e realmente o preço estava bem melhor do que eu até esperava. Fiquei feliz. O Mega Feirão Loucuras de agosto começou ontem e termina neste sábado. Já no primeiro dia tinha comerciante rindo à toa com o balanço, como é o caso da Ivone. Ela é presidente da Sossig, a associação calçadista de Guaxupé, que pela primeira vez participa do Mega Feirão. Olha, está sendo muito boa. O pessoal dos associados, somente três vieram, mas estão todo mundo vendendo muito. Porque o desconto, na verdade, como é direto da fábrica, acaba sendo 50% o valor que está pagando aqui na porta. Então, é uma experiência muito boa. Nos 63 estandes de expositores no Parque de Exposições, os consumidores podem encontrar descontos que vão de 30% a 90% de desconto. E se a grana estiver curta, não tem problema. Afinal, encontrar R$ 2,00 na carteira para comprar uma roupa de criança é tarefa fácil. E para chamar a atenção dos consumidores, os lojistas investem em muito mais do que descontos. Como é o caso da Juliana, a comerciante fez uma parceria com o cabeleireiro e quem compra sai de roupa nova e cabelo novo. A gente fez parceria com o Salão do Iago, Oficina do Cabelo. Ele fica na Rua Aparecida. Então, ele veio, ele está fazendo maquiagem para todos os clientes que estão visitando o estande, sem custo, cortesia do nosso estande. E também, assim, qualquer compra que o cliente faz ganha um vale desconto de 30% e acima de 10 peças ganha um corte de cabelo no salão dele. Para o presidente da Associação Comércio e Indústria de Guaxupé, o resultado da edição deste ano está dentro da expectativa. O lojista, o empresário, ele tem que aproveitar essa data, essa oportunidade para vir participar do Mega Feirão. Porque o comércio, de uma maneira geral, a indústria, estamos numa crise, uma crise política, uma crise financeira. Não só o Brasil, é mundial, mas o Brasil está mais forte nessa crise. Então, essa é uma oportunidade e também a troca de coleção, né? Você está saindo, acabando o inverno, entrando o primavera, então tem as trocas de coleções femininas, principalmente coleção feminina, que é onde a pessoa consegue acabar com a coleção antiga e entrar na coleção nova. E como o Mega Feirão coincidiu com o Dia dos Pais, as lojas de artigos masculinos se prepararam para trazer opções para os filhos e os pais. A data é a terceira em volume de vendas para o comércio depois do Natal e o Dia das Mães. Segundo Aguinaldo, além do desconto, o parcelamento das compras é uma das estratégias para fazer o cliente gastar um pouco mais. Muitos pensam que é só em dinheiro, às vezes a pessoa vai pagar, mas tem que ser em dinheiro. Aí a gente fala, não, pode ser no cartão também. E quando propõe que pode ser parcelado, ele acaba levando muito mais mercadoria.